Esteve é Maggie! Brasil, Brasil, Brasil! É! Olá, amiguinhos! Shhh! Olhem! Olhem! É uma bruxa! Mas não se preocupem! Estamos indo todos juntos pra festa de Halloween da Maggie Nesse ônibus! As rodas do ônibus seguem a girar Seguem a girar Seguem a girar As rodas do ônibus seguem a girar Todo o caminho É! É isso que as bruxas fazem, não é? As bruxas fazem As bruxas fazem Todo o caminho Tá certo, amiguinhos! Vamos conhecer os outros passageiros! Hehehe! Olhem só! É um zumbi! E os zumbis fazem Não é mesmo? Então vamos! Cante comigo! Os zumbis fazem Os zumbis fazem Todo o caminho É! Então vamos dizer olá pros outros monstros! Ah! Olhem só! Eu encontrei um pirata! Yoho! Cantem comigo! Vamos lá! É! Os piratas fazem Yoho! 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 Os piratas fazem Yoho! Yoho! Todo o caminho Obrigado, senhores piratas! Vamos lá! Encontrar mais! Com licença! Olá! Olhem só! O que são elas? É! Elas são fadas! Vamos lá! Cantem comigo! Preparar? Já! As fadas fazem Ah! 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 As fadas fazem Ah! 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 Todo o caminho Aah! Obrigado! Nós já estamos quase chegando na festa de Halloween da Maggie Mas eu acho que temos tempo pra mais um! Aye! Ah! Uau! Olhem só! O que é isso? O que é isso? É! É um fantasma! Mas não precisam ter medo Cantem junto! Os fantasmas fazem Os fantasmas fazem Todo o caminho A gente ainda não chegou Então vamos amigos! Vamos cantar todos juntos! É! Os monstros fazem Os monstros fazem Todo o caminho Ah, ótimo! Chegamos! Então vamos amigos! Vamos sair do... Ônibus! O pessoal foi rápido! Ei, espere por mim! Haha, uau! Mas que bela festa de Halloween! Tem muitos monstros assustadores de Halloween aqui! Vocês estão com medo? Não, não precisam ter medo! Eu nunca tenho medo! Oi, Steve! Ai, Maggie! Ei, o que é isso? É a minha assustadora mão de Halloween! Ai, Maggie! Isso não é assustador! É assustador sim! Abra-se-a-dobra! Ah, Maggie! Ah! O que tá acontecendo? Ah! 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 Olá, pessoal! Sim! Ah! Ah! É! Feliz! Ah! É! Ah! Ah! É! Ah! 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 É o show de Halloween de Steve Mac! Olá, amostralhada querida que compareceu! Vamos começar pelo zumbi! Zumbizinho, zumbizinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Tá bem, estão prontos os esqueletos? Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Tá certo, vampiros! Que bom que vieram! Agora é com vocês! Vampiro, vampiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Muito bem! Agora é com as bruxas! Obrigado! Bruxa, bruxa, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Tá certo, os fantasmas estão prontos? Beleza! Fantasma, fantasma, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Tá certo, homens, se você gostou, deixe o seu gostei! Se você amou, se inscreva no canal! E obrigado por terem vindo ao nosso show de Halloween! Amém! Amém! Amém!